Bom, começando mais um seminário, hoje 5 de maio, do Departamento de Estatística da UFMG. O nosso convidado hoje é o professor Valdério Heisen. Vou contar um pouquinho da história, porque o Valdério, apesar de ter sido professor muitos anos na UFES, na Federal do Espírito Santo, é muito próximo do nosso programa. Ele é membro da nossa pós-graduação desde que eu entrei aqui no departamento, certamente. Ele contribui muito com a formação dos nossos alunos aqui, com cursos, com palestras. Ele tem um doutorado em cotutela com a França, para os interessados, que você faz aqui e fica um tempo lá também. Ele pode dar mais detalhes disso já, já. O professor Valdério é extremamente internacional, muito na área de séries temporais. Tem uma contribuição enorme e representativa. É um dos pesquisadores mais ativos do Brasil. E, atualmente, eu fiquei sabendo também que ele está na Federal da Bahia, como professor visitante, ajudando a formar o programa que eles têm lá, que é bastante recente. E eu tenho certeza que todos lá sabem que a contribuição dele vai ser priceless, sem preço, de fato. Então, Valdério, é um prazer enorme ter você aqui no nosso seminário. Você vai apresentar para os alunos o tema que você trouxe. Mas se você quiser falar alguma coisa também para os meninos, porque os nossos alunos estão assistindo, se apresentar um pouquinho, porque você não teve a oportunidade de estar aqui no presencial. Mas, em breve, a gente está prometendo para o Valdério que ele vai estar aqui. E aí vocês vão conhecê-lo também. É uma pessoa que está sempre viva e atuante no nosso programa. Valdério. Obrigado pelas belas palavras, Valdério. Prazer enorme. Obrigado pela sua oportunidade, porque eu quero conhecer os novos alunos e apresentar para eles. Mais uma oportunidade de um estudo de pós-graduação. Eu vou apresentar aqui. Aparece aí agora. Põe aí para eu ver. Onde eu entro aqui? Porque eu nunca usei esse. Volta para os slides. Mas a gente não está vendo. Está vendo ainda a nossa tela. Tem que mudar para o slide de novo lá. Arquivo de vídeo slides. Deixa eu ver. Não, você tem que voltar para o slide mesmo. Dá um alt tab. Aí apareceu? Aí, aí sim. Vamos lá. Agora põe tela cheia. Vou pôr em tela cheia, não? Peraí, tem. Calma, menino. Esse tipo de apresentação aqui, eu acho que eu não lembro de... Exibir, aplicar tela, mostrar, visualizar. Aplicar junto, tamanho de exibição, eixo. Tenta Ctrl L. Ctrl L? E aparecia antes, eu conseguia. Deixa eu ver Ctrl L. Se eu não for Ctrl L, é F5. Está aí. Está aí, certo? Perfeito. Pode ir. Posso? Pode. Eu não estou vendo quem está aí presente. É, depois eu te passo a lista das pessoas que estão aqui. Vários a comunicar. Os alunos dão um oi. Rosângela, tem outros assistindo. Meus alunos da Bahia estão aí? Imagino que sim. Eu não sei o nome deles, mas se eles quiserem dar um oi pelo chat... Dá um oi baiano aí para todo mundo com a carajé, por favor. Então, prezados. Eu não estou vendo vocês. Esse sistema aqui do YouTube é um pouco diferente para mim. Então, eu lamento que eu gosto de olhar as prensas, os rostos dos alunos. É com satisfação de eu apresentar essa conferência para vocês por várias razões. Em primeira delas, em particular, como eu contribuo, o Marco falou há muito tempo, no programa de pós-graduação de estatística da UFMG, com muita satisfação, amigos queridos, por isso que eu sempre tive muito bem-vindo na UFMG. Tive esse prazer enorme, tenho esse prazer enorme de estar aí e contribuir com o programa. É também para mostrar aos novos alunos as minhas linhas de pesquisa, essa pesquisa em especial, que é uma coisa recente, está work in progress, dos resultados interessantes. E, assim, a perspectiva de alunos também de trabalharem nessa área, com a perspectiva também de estar, fazer o doutorado na trans. Bom, mas vamos lá. Eu vou primeiro falar do trabalho, para depois a gente entrar um pouco mais em detalhe das questões em relação às pesquisas que desenvolvem, às perspectivas. O M-Contile Estimation for Gartic Models. Bom, esse M-Contile são estimadores clássicos na regressão comum, clássica, e só que agora a gente está levando para modelos heterossedásticos, modelos, que é o Gartic, que são modelos bastante utilizados dentro das finanças. E eu também os utilizo na área da poluição do ar, devido à característica da variância, que ela é condicional ao tempo dentro dos modelos. Então, também tenho artigos publicados, não só finanças, mas também os dados da poluição do ar, que apresentam essa propriedade que pode ser ajustada a esses modelos Gartic. O Patrick é o meu aluno doutorado, esse trabalho é início da tese de doutorado dele, já está saindo o artigo, foi tema do mestrado e a gente está continuando doutorado. Valverde, sou eu, Pascal Bondon, é o professor que trabalha comigo, na Paris-Ceclé, que o Patrick também faz o doutorado lá com tutela. Quer dizer, ele vai receber o diploma no Brasil e na França, dois diplomas separados, independentes. Então, ele está na cotutela e esses resultados já é parte inicial do trabalho dele. Vamos lá. Qual que é a ideia? A gente, eu, assim, no meu envolvimento com a pesquisa, com os problemas práticos, sem sair da raiz teórica, eu sempre vejo, deslumbre o problema prático, que eu estou envolvido, e dali pensar como tratar. Eu acho que é esse o nosso papel da estatística, essa questão multidisciplinar, de você ter estudado modelos e saber como que a gente pode passar isso. Eu falo com meus alunos, vender o peixe. Vender o peixe é buscar o casamento apropriado entre a aplicação e a teoria, bem justificada. Neste caso, não é diferente dos anteriores teses que eu participei, a teoria tem. Então, aqui nós temos o quê? Dois tipos de regressão. A N-regression e a Contile Regression, são amplamente utilizados dentro da regressão comum. Nós estamos propondo a metodologia, que faz a combinação dessas duas, para estimar os modelos, a volatilidade condicional, que é definida, que é bem explicada pelo modelo GART, Autoregressive Conditionary Heterocidastic Models. Então, nesse paper, a gente propõe essa combinação da regressão quantílica, N-quantílica, que combina essas duas regressões para modelar essa volatilidade condicional. E que tenha abrupt observation, vou descontar para vocês o quê, e habitane distribution. Quer dizer, a gente não tenta buscar no erro, colocar no erro uma distribuição assimétrica, nada disso. A gente tenta tratar os dados do jeito que eles são. Então, a gente discute algumas coisas teóricas, e faz uma simulação, e usa o aditivo autilayer. Por que o aditivo autilayer? Eu tenho uma certa experiência com meus alunos, em que, em séries temporais, dados correlacionados no tempo, existem vários tipos de outliers. Aqueles não são outliers, eles fazem o mesmo efeito que o aditivo autilayer provoca em um modelo comum. Mas eles são observações importantes do meu dado, que eu não jogo fora. Então, eles são incluídos no meu modelo, mas eu trato eles por meio de robustez. Trato o meu modelo por meio de robustez. Agora, por que o aditivo autilayer? O aditivo autilayer é aquela observação que sobe ou desce, muito distante do nível, e volta para o nível. Então, isso é muito comum em finanças, é muito comum na engenharia ambiental. Por exemplo, o poluente sobe um dia, um grande índice de poluição, e depois ele volta para o nível, para o controle. Então, isso, essas são observações que a gente define abruptas, mas, em termos de estatística, das quantidades estatísticas, que é média, variância, desvio padrão, sobe o mesmo impacto que o aditivo autilayer faz. Essa é o coração das perguntas que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, nós temos aqui a motivação, o GART, o M-Quantile, o Numerical Experiment. É lógico, a gente está propondo uma metodologia, tem que buscar teoria, que corrobora, tem que buscar aplicação num modelo em que a gente tem todas as condições, controle da geração dele, que é no caso de simulações empíricas, para depois tentar entender, na prática, que é bem diferente de uma simulação. Então, nós temos aí essas ideias. Alguns desses resultados, como já falei, está no Computation Economics Journal, que já foi aceito agora, em 2023. Estou muito feliz com o trabalho do Patrício, excelente aluno. E vai... É um jornal categoria A1, acho, na economia, na matemática, por aí, A2, sei lá, alguma coisa assim. Estou muito feliz, porque já vislumbrou esse trabalho nessa qualidade. Vamos aqui à motivação do dado real, dando a continuação do meu abstract. Nós temos aí taxas de log returns. O que é isso? São dados financeiros que apresentam, geralmente, mudanças na média, e que a gente chama isso, uma não-estacionalidade do tipo homogênea. Quer dizer, muda o nível. Eu tirar a primeira diferença, eu resolvo o meu problema. Então, esses são dados muito comuns dentro das finanças. E aí, a gente calcula umas razões, que é a diferença no tempo T com o tempo T-1. É o preço do ativo. E aí, calcula o log. Aí, se torna-se o log returns, que é muito investigado no mundo econometria. Então, eu tenho trabalhado com esse tipo de dados, em diferentes contextos, multivariada, robustez, identificação de fatores, PCA e etc. Agora, particularmente, dados com variância condicional. Então, nós temos duas quantificações de finanças, que é a Ubovesta e a outra da francesa. Vamos olhar esse conjunto de dados aqui. Eles já são, já é o log return, já feito toda essa operação que eu falei anteriormente, matemática e diferenciação inteira de séries temporais. E a gente observa aqui a variabilidade, está variando em função do tempo, mas dentro de um certo grau de controle. Agora, essas observações aqui forjam desse controle. Certamente, aqui, neste tempo, houve uma mudança bruta no comportamento da minha média, da tendência dos dados. E regera essa referência, essa diferença significativa. E olha que nós estamos passando logo, logo, tem o objetivo de dar uma certa suavização. Não diferentemente no Ibovespa. Está vendo aqui a primeira diferença, o logaritmo, e depois a gente vê essas observações que certamente teve algum choque, algum fator econômico naquele dia, que causou essa diferença significativa. A pergunta emerge daí. Como, então, estimar o modelo, sabendo que essas observações aí, podem ser entendidas como aditivo-outliers. É claro, nós sabemos que o aditivo-outlier em séries temporais comum, que eu já tenho explorado, sim, diferente, mais de 10, 15 anos, geraram muitos artigos, graças a Deus, com colaboradores no Brasil e no exterior, excelentes teses de doutorados no Brasil e na porta, podem afetar as minhas estimativas. Então, acreditando nisso, que veio a motivação desse trabalho do Patrínio. Bom, a gente viu aí essa exploração dentro de modelos heterocidásticos, a influência de outliers. Na literatura, temos algumas referências. E o modelo heterocidástico, Generalized Outer-Regressive Conditional Heterocidasticity Model, é um modelo estatístico muito analisado, com que a variância tem um comportamento correlacionado. Quando você faz um modelo de regressão comum, de séries temporais comum, você espera que a variância não seja amostral, não seja correlacionada. Aqui não, ela é correlacionada. Então, aí apareceu, emergiu essa pergunta que eu dei para o meu aluno, que ele sabiamente desenvolveu o trabalho. How can this abrupt observation affect the Gartt model estimation? Como que essas observações podem afetar o Gartt? É uma da motivação desse trabalho inicial, que saiu dessa publicação. Bom, para elucidar isso, que é onde a gente pensa no problema prático, vamos num mundo em que a gente tem controle, igual controle de estatística de qualidade. Vamos gerar um processo e vamos fazer para tentar responder essa nossa pergunta. E aí temos uma série, um Gartt, um 1, modelado. E depois, nós temos aqui, quando eu joguei outliers, percebe-se que aqui, olha, os desvios estão entre menos 3 e 3, ele vai para menos 10 a 20. Então, essas observações, o que elas podem afetar na estimação do meu modelo Gartt? Então, o meu modelo foi gerado dessa maneira, 500 observações. Esses aqui são os parâmetros que eu vou mostrar para vocês. Uma apresentagem de 1%, quer dizer, eu espero, porque é uma probabilidade isso, eu espero 5 outliers. Temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 6, alguma coisa assim. Está ótimo, está dentro da minha expectativa. E, bom, com uma magnitude grande, 10 para causar o impacto. E o que a gente percebe? Bom, o alfa aí foi um alfa pequeno, é onde ele está vinculando de forma linear as minhas volatilidades. Por isso que é a volatilidade condicional. As minhas observações de passado, que representam a variança. Ao observar isso, essa é a autocorrelação desse meu modelo. O que acontece aqui? Sem outlier, nós percebemos aqui uma leve autocorrelação fora desses intervalos de confiança, porque o alfa é muito pequeno. Eu já pedi ao meu aluno para gerar um alfa maior, que aí vai mostrar um impacto mais significativo. Mas a gente pegou um alfa pequeno exatamente para ver a sensibilidade dele. E aqui o que acontece? Com o outlier totalmente destruído. Nós temos aqui uma expura interpretação. Quis por essa dizer que não tem volatilidade no meu processo. Olha só, hein, gente? Isso é sério. Aí, vejam bem. Agora vamos um pouco na questão técnica. O modelo que apresentava em um, que eu apresentei em um, cadê o meu modelo? Pá, 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 um minutinho só. Aqui está o meu modelo GART-P, onde XGT é a variância, o desvio padrão condicional, modificado pelo ruído. Pelo erro, pela inovação. Essa inovação, ela tem uma propriedade que é independente, muito forte, normal e 0,1, porque se eu passar a esperança aqui, dá zero. Então, ela centralizada no zero, como nós vimos nos dados simulados. Mas se eu parar o quadrado aqui, a esperança de X ao quadrado dá a própria variância do meu processo. Porque a esperança de E de T ao quadrado é igual a 1. Ótimo. Dali eu consigo escrever que o meu sigma de T ao quadrado é essa representação. Essa primeira parte aqui é uma representação do arte. Foi o primeiro modelo proposto por Anglion, em 90 e 82. Entretanto, esse modelo tem certas dificuldades computacionais, certas dificuldades empíricas. Aí, Boleslec, em 86, propôs uma extensão dele que envolve a parte também da variância passada. Que aí facilita o modelo, tem questão de parcimônia, diminui a quantidade de parâmetros, etc. Tem toda uma integratura que explica por que utilizar esse modelo GAT ao invés do modelo ART. Temos as boas condições dos parâmetros para garantir a estacionalidade, assim como temos no modelo ARMA-PQ, ARMA-PQ, com variança constante, nós também levamos para esse mundo. É um pouco mais complicado a teoria aqui, porque você está trabalhando com varianças não constantes. Mas a estacionalidade tem que ser garantida, é lógico, esses parâmetros têm que ser menores do que um, equivalente a pensar que as raízes do Itália estejam fora do círculo do Itália. Bom, e aqui nós temos uma referência boa que o Patrick, meu aluno, sugeriu, porque ele estudou muito esses modelos nessa referência, que é bem didático. Bem didático, esse Frank, e Zakoyan, em 2019. E aqui já falei disso, já falei disso. Bom, vamos voltar aqui. Aqueles meus alfas, que estão no processo ART, e que são a apoderação da parte da volatilidade, ele perde força com o Outlier. Então, vamos ver aqui o ART, que é o Q igual a 1. O limite dos meus alfas, olha o que acontece, vai tudo para a média do meu processo, porque ela vai para o infinito. Enquanto os coeficientes, fica nessa razão, ordem de N, P é o número de parâmetros. Então, isso quer dizer, quando o N aumenta para o infinito, os alfas vão para zero. Quer dizer, não tem volatilidade. Esse é um caso particular para um ART simples. É lógico, quanto mais complica o modelo, mais difícil de enxergar isso. Entretanto, a gente tem isso como referência, já para entender, estamos no caminho certo. Realmente, essa observação abrupta, esse pico que houve na economia, por uma razão, por uma interrupção, por uma lei, ou por uma eleição, ou por um choque de petróleo, ou choque nos Estados Unidos, daí causa o efeito na volatilidade. Claramente isso. Então, passada essa fase, ficamos felizes. Então, vamos agora buscar o estimador. E aí, vem as ideias. Buscar estimador quem? Bom, o que nós conhecemos da literatura de robustez, em que você pode construir teoria sintótica, que são aceitáveis, estão computadorizados aí, nos R, no Python, etc. Nós temos o quase máximo likely hold, o máximo likely hold, para a arte process. Entretanto, como é conhecido isso na literatura comum, eles são sensíveis, porque estima, média e variância, e nós sabemos que o auditivo, a utilização, por todas as nossas experiências, e pelas literaturas, destrói totalmente a correlação do meu processo, aí os parâmetros do modelo perdem força, e aí você começa a ter correlação, não correlação, não correlação, correlação. Bom, aí existe um estudo do Carneiro, de 2012, em que ele mostra isso no modelo GART 1.1, uma coisa que a gente achou legal encontrar esse paper, numa da nossa suspeita, então a gente fica feliz de encontrar outra literatura que dá suporte para o nosso pensamento e a nossa direção de pesquisa. Bom, os atores também mostram que no GART 1.1, o alfa vai para zero, e é o que é esperado, que a gente estava de suspeitando, e que nós vamos mostrar. Diante de todas as questões, emerge a pergunta e sugere o título desse trabalho, N Contile Estimated for GART Models. E como falei, já é um paper aí que já está sendo publicado. Bom, e aí agora vou entrar nas questões técnicas. é um trabalho que está em amigdamento, mas já temos alguns resultados. Nós temos o modelo GART, nós temos um conjunto de parâmetros a ser estimado, nós assumimos que ele é gerado por um parâmetro de teta zero, e de teta zero presente é um conjunto, está no interior de um parâmetro de grande teta. Aí temos um lema que nos ajudou, criou no paper do Bergers, 2003, que a variância pode ser escrita, diz aqui, uma representação equivalentemente pensando em modelos armas, AR, uma representação infinita AR. Mas aqui agora nós estamos tratando do modelo GART, onde cc0, c1 são alguns coeficientes que tem que satisfazer a condição. Então, até a variância condicional, o x de t ao quadrado, que se vocês lembrarem que eu apresentei anteriormente, x de t ao quadrado é sigma de t ao quadrado o y de t ao quadrado é a esperança da própria variância. Bom, faltado nesse lema, a gente introduz um pouco a diferença, uma função que é a variância dos meus parâmetros, que envolve o modelo do parâmetro de interesse, que tem os parâmetros de interesse, que está escrito desta maneira, onde ccj tem que satisfazer algumas coisas, estão dados nesse paper aqui, e satisfaz essa esperança condicional, que está condicionada ao passar, e, voltando ao que eu estava falando, anteriormente, nosso x de t é essa variância agora, multiplicada pelo oito. Se eu levar ao quadrado, a variância, eu não desvio o padrão, da própria variância é de t ao quadrado, se eu tirar a esperança, da esperança diz aqui, que é a própria variância. Bom, então, esse é o primeiro passo da nossa justificativa teórica, da introdução do modelo que a gente está estudando. O segundo passo é definir, quem é a robustez? Nós vamos pegar a literatura relacionada à robustez n, a robustez e estamos combinando ela. Então, precisamos ter algumas suposições, as funções têm que satisfazer suposições, não podemos sair dela, então, a gente tem que fazer suposições também. Claro, não pode se fazer qualquer coisa com isso, está tudo dentro de suposições. Não vou entrar em detalhe as suposições, são muitas teóricas, eu só vou ser mais objetivo aqui. Essa rho, ela é definida dessa maneira, se pegar essa psique, é uma função de influência muito importante na robustez para x maior ou igual que zero e ela é uma função simétrica para x menor que zero. Bom, voltado no paper de Mukherjee 2008, onde ele usa o n estimador, ele define uma função m de m, que é dada não por essa, nós fizemos uma modificação na função dele para construir essa função que é a nossa proposta, onde essa rho de tal aqui, ela envolve aquela rho anterior, mas com os quantis. Quer dizer, eu posso estimar os quantis da minha distribuição dos meus dados. O quanti de 50% corresponde à média. Então, equivale ao máximo aquele erro, onde quiser, a gente pode fazer tipo de comparação. O tal tem que estar um. E uma observação importante, e esse caso genérico pode ser particularizado para se eu substituir o rho de x por x ao quadrado. aí caímos no quase Michael Schiller-Hold, que não é robusto. Foi publicado em 2003. Da mesma maneira, se a gente substituir-se pela rho de Huber e sem o tal, aí isso cai no pf de 1PG. Então, a gente cresceu nesse step, incluindo essa função contai e fazendo essa mistura do contai com o M. Daí, já estamos derivando o resultado teórico, teoria sintótica, em que tem uma variância que é meio complexa, em que depende da função score, etc, etc. Nós seguimos também a linha do Buckegi. Teoria sintótica está aí. Bom, então, esses são os fundamentos teóricos que eu vou apresentar. E como que eu falei anteriormente, ele está nesse peito para me contar este mês de Forgat-Models. Aí nós temos agora, vamos ver empíricamente, o nosso amigo, o Marco, você me avisa quanto tempo eu tenho o resto, tá bom? Tá bom. Quando faltar uns 10 minutos, eu te falo. Agora você tem... Eu me envolvo. Tá, uns 10 minutos. Você já me conhece. Está todo mundo vendo aí direitinho? Tá, tudo vendo. Ótimo. Então, veja bem, como eu falei anteriormente, a gente pensa no problema prático, a gente faz o controle de que maneira, simulação, tamanho da amostra finitas, para entender que a gente tem em todo o controle, que é diferente da prática. Você não tem o controle da geração do processo. você tem os dados, chega com as mãos, e aí você tenta modelar pelos modelos que você tem. Nós aqui é o contrário agora. Nós temos os dados, sabemos que tem que funcionar, com o modelo, a gente espera que vai funcionar. Porque é igual fazer experimentos, planejamento de experimentos, você tem todo o controle, tentando se minimizar qualquer problema de variabilidade. A gente só está dando variabilidade mesmo dentro do processo. Ótimo. Então, qualquer coisa diferente, a gente vai ter que explicar isso em função da teoria que a gente está supondo. E aí, usamos quase Max Lightley, a Holt, o Hubbard, o Quanteil, e o nosso, para comparar. Porque essas são metodologias alternativas existentes na literatura. Então, a gente está oferecendo agora um casamento entre elas, para ver se esse casamento, a gente espera, agora vou dizer espera, esperava, que ia funcionar melhor pelas nossas intuições, pelas nossas experiências e outras metodologias. E aí, simulamos um modelo com alfa pequeno, 0.1, que eu já pedi ao meu aluno, Patrick, para aumentar isso aqui, que é aqui que a gente vai perceber, porque é ele que está ligado com as observações passadas. E aqui, o beta 1, que é na parte gato, e o parâmetro, que vai para o infinito, que eu mostrei lá empiricamente que isso daqui vai para zero, isso daqui diminui. Então, a variabilidade tem que ficar em algum lugar. Então, vai na média do meu processo, que é uma coisa espúria, dizer que é constante. Bom, aí a amostra são de tamanho 200, 2 mil, que é bem comum nas finanças, e experimentos repetidos 500 vezes, suficiente já para mostrar, porque toma tempo. A probabilidade de ocorrência, 1%, quer dizer, eu espero, no máximo, 20 outliers, aqui são outliers mesmo gerados de forma probabilística. E nós estudamos, no nosso método, em todos eles, Huber, que é a função mais utilizada, porque ela tem as propriedades interessantes, ela atende as suposições de ser simétrica, a derivada primeira ser maior do que zero, uma suposição que já estão tudo lá, eu preciso ler o P para lembrar de todos. Anyway. E aí nós comparamos, porque eu quero comparar esses métodos todos com o Tile 0,5. embora a gente pode calcular essa metodologia com o M, com o Tile, todos os outros Tiles, mas a gente se interessou em 0,5. Nossa primeira simulação, eu vou chamar atenção para vocês dos valores e parentes, quando não tem um outlier. Então, estima bem 0,1 aqui, estima bem aqui 0,1, estima bem aqui o 0,8. Estou feliz. E o erro quadrático médio está aqui, também pequeno, pequeno. Esse é o quase max likely erro. Agora que eu ponho outlier, lembra aquele resultado em teórico que eu mostrei lá? O alfa cresceu significamente. E aí, este beta diminui, que a gente entende, este aqui, o alfa cresce, por quê? É uma estimação fechada dos parâmetros. Então, tem que existir um equilíbrio na função que maximiza a estimação. A função, eu já estudei isso com um aluno da UFMG também, não especificamente neste caso, mas em outros métodos em que são fechadas as funções de convergência, então, você coloca constraints, quando ela coloca limites. Então, ela tem que ter aquele limite, então, ela começa a bater nos limites da provocação, ela começa a bater os limites superiores ou nos limites superiores. Eu, geralmente, até sugiro meus alunos, vão aumentar esse limite para saber como que essas estimativas ficam mais viciadas. Bom, então, está aí essa nossa compaixão aqui nesse caso. Percebemos que o erro quadrático médio aumenta substancialmente, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Ótimo, é o que nós esperávamos, não tem nenhuma surpresa disso. Vamos agora começar com os estimadores robustos. O que acontece com o M-Quantile? Olha, a performance seria similar, eu também ficaria feliz aqui, eu também ficaria feliz, muito feliz aqui, inclusive. entretanto, na robustez, ele tem um aumentozinho, mas não se compara com esse daqui. Ele aqui diminui, mas não diminui como este. Ele aqui também diminui, mas não diminui como este, quer dizer, está estimando bem. E apresenta aqui para o coeficiente intercepto, menor o erro quadrático médio. E as variâncias aqui, ó, aumenta um pouco, mas não aumenta significativamente comparando com a primeira linha. Ótimo, eu esperaria isso. Se ele é um estimador que é conhecido de certa maneira, ele tem grau de robustez, ela vai ter que funcionar. Aí vem o Contail, né? Então, o Contail também tem um, a gente não estima o parâmetro, porque ele é parametrizado, então eu só estimia os coeficientes alto e beta. Vemos aqui também, fico contente com esse resultado, também pode ser usado quando não tem suspeita de oxilaia, aqui o erro quadrático médio é um pouco maior, aqui um pouco maior, então tem essa característica de apresentar o erro quadrático médio maior um pouco, mas também pode ser aplicado, tem problema algum. Agora, vamos na nossa metodologia, digo nossa, porque é a proposta do doutorado do aluno, do brilhante aluno Patrick. Então, vejam bem, aí nós temos aqui o ômega, foi o que menor vício, aqui o erro quadrático, o caso anterior, ele também funciona bem, também funciona bem, sem outlier, também funciona bem, estamos felizes, ótimo, eu posso usar ele em qualquer cenário. E agora, quando eu tenho aquelas observações, aqui aditivo outlier, eu tenho 10 e 0,78, ótimo resultado. E ao olhar o erro quadrático médio, principalmente, o que nos interessa, desses dois parâmetros aqui, porque são eles que descrevem o modelo, a existência deles, e garante a existência e a unicidade do modelo GARC. Ele está o melhor. Ótimo, parabéns para os resultados, estamos felizes, que são corroborados por parte teórica e agora a parte empírica. Então, pronto, qual é a fase? Vamos voltar para os nossos dados originais e agora nós vamos fechar os dados, com certa alegria, não perfeita, porque não existe modelo perfeito, para falar assim, ah, que bom, está funcionando, e vender o peixe que eu falo para os meus alunos. vender o peixe no seguinte de oferecer isso como produção científica para publicação em ótimos periódicos internacionais. Foi o que aconteceu. Então, vejam bem. Aí foi já essa conclusão, o estimado Contaio, nós ficamos felizes que ele realmente foi superior do que nós esperávamos. E aí vamos voltar aos dados reais. Aí que está nessa problemática prática. Aquelas séries que eu chamei a atenção, então agora eu posso dizer, posso dizer com segurança, que essas observações abruptas que correm são valores importantes nas séries financeiras, porque se houve essa diferença de nível, porque realmente naquele instante houve alguma aconteceu, aconteceu alguma coisa no mercado. Não vou entrar em detalhe, porque eu não sou especialista disso. E observamos aqui também no Bovespa. E aí a gente agora pode dizer o seguinte, tá, eu vou identificar isso, essas observações abruptas, no sentido, estatisticamente falando, de um aditivo altilar, que eu já expliquei o porquê. E aí, meus queridos, eu sempre faço isso. Permito, peço permissão aos colegas, porque talvez possa ter alguém que não concorde com isso, não tem problema, são dados, não estou querendo passar isso como remédio para ninguém. É no sentido do seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos tratar, dar um tratamento nesses dados e verificar como esses métodos funcionam se eu tirar com suspeita observações outliers, nos dados reais. Só para verificar se os modelos estimariam de forma diferente. Para eu pensar modelos de séries temporais, tem que olhar para a autocorrelação principalmente e pela função espectral, mas isso é do mundo da frequência que eu trabalho também, que nós não tratamos aqui. Bom, mas como tem esses dois casamentos, matematicamente, muito elegantes, também bem interessante do ponto de vista prático, a gente fala no set da segurança isso. Aí eu olho aqui nos dados originais, o meu aluno pegou, foi o meu aluno, na verdade, nas sugestões nossas, e substituiu os dados que a gente suspeitava, que estava atrapalhando minha estimação, e colocamos a média ali, então colocamos ele dentro daquele cenário de controle. E aqui nós vemos a correlação dos dados originais. e aqui com os dados motivados, então são diferentes? Muito diferentes. Qual leitura que eu tiro daqui? Elas são mais significativas. Está de acordo com o que nós observamos na teoria? Está. os dados originais têm observações que estão provocando uma redução da correlação temporal em X de T na volatilidade, X de T ao quadrado. Olha que maravilha. Então, temos que olhar com cuidado com os dados. Não podemos usar metodologia comum. Então, isso é corroborado pelas nossas teorias anteriores. Todos aqueles passos que primeiro nós enfrentamos nos dados, depois buscamos teoria, e depois buscamos simulação, e agora voltamos nos dados reais novamente. E aí, a figura dois, nós pegamos uma auto-variância robusta, que eu vou falar um pouquinho dela aqui para não perder muito tempo, que é chamada QDN, em que eu tenho muitas publicações com meus colaboradores no Journal of Science, Análise, no Enas Autoestatístico, no DSPI, e no... Ai, qual é o jornal? Esqueci. Com alunos, envolvendo alunos sempre. É sobre o QDN, que é o estimador robusto, mas ele não é positivo definido. Não é não negativo. Então, a gente trabalha com esses Ns agora. Então, nós usamos esse aqui, o robusto, para calcular essa autocorrelação. O que a gente observa? Dos dados originais e dos modificados, muito semelhantes. Então, daí, mais uma motivação para entendimento disso daí. Olha aí, aquelas observações abruptas realmente estão causando algum problema nos meus dados, porque não estão batendo essas autocorrelações. Isso até é uma ideia de criar um teste e tal, faltado nessas ideias. Isso é coisa de futuro. E aí, o Splott mostrou isso que eu já falei para adiantar e vamos na análise dos dados. Bom, agora são dados reais. É diferente. Nós não sabemos qual o valor modelo que está por trás. Então, a gente vai buscar aqueles de menor erro quadrático médio. E aqui, aparentemente, mostra-se a nossa proposta. Entendeu? Ao olhar aqui em cima, o estimador é menor. Se a gente olhar com mais detalhes aqui essa estimativa, percebemos até histórias observadas teóricas e empiricamente, com o Simão de Monte Carlo, mas não vou incluir esse detalhe, que são muitos detalhes, não dá para falar tudo, nesse tempo reduzido. E já são duas e dez. Tem até que horas para falar? Você tem até duas e vinte, vinte e cinco, mais uns dez, quinze minutinhos. Se quiser. Tá bom, então, em dez minutos eu vou terminar, tá bom? Beleza. Obrigado, Marcos. E aqui, olha, a gente faz uma análise detalhada dessas estimativas, dos desvios, e observa que, do nosso maior interesse, estão no alfa e no beta. Se olharmos as estimativas, elas estão, de alguma maneira, dentro de uma região aqui entre zero e um. Ok. Só que tem menor erro quadrático médio é a proposta. Se olharmos aqui, nós temos que a parte que envolve a vereência passada está entre zero oito, zero nove e zero oito. Estão todos eles aqui dentro, nenhuma coisa significativamente dizer que duas casas decimais poderia influenciar na minha volatilidade. Não sei, em termos de previsão, pode ser influenciado, mas vamos olhar o erro quadrático médio, que é bem diferente, bem menor. Então, ficamos satisfeitos, assim, aparentemente, com esses dados, porque eles consolidam esse pensamento de que é importante a gente saber a característica dos dados, o fenômeno que está por trás, para tentar propor uma melhor metodologia em que ela tem não só uma fundamentação prática, mas também teórica e empírica. Então, foi um caminho, eu acho interessante, eu acho que isso que justificou o peito não ter sido rejeitado, foi na primeira submissão, nos deixou bastante felizes, que é a base do doutorado dos meus alunos, do meu aluno patrinho. E aqui, o que nós fizemos por curiosidade, isso aqui é uma curiosidade, tá, vamos pegar os dados motivados e vamos aplicar o robusto, o nosso, o metodologia proposta. Para quê? Só para verificar se ele vai dar resultados equivalentes. E olha que maravilha, tudo muito próximo. Quer dizer, sim, tirando efeito daquelas observações abruptas, que é uma coisa que a gente trabalha com os dados, não é isso que a gente vai fazer na prática, a gente só faz essa brincadeira com dados para ver o que eles não respondem com essas modificações. É um experimento, é como um médico tratando uma medicação, vamos ver sua reação para ver se a gente continua nesse caminho ou nesse caminho. Então, aqui no caso, não tem risco de morte para ninguém, né, então, não tem risco de doenças não precisa aumentar nada, então a gente pode no computador fazer isso. É uma forma também de consolidar essas ideias que eu discutia anteriormente. Então, diante desses resultados, a gente ficou feliz, nós temos essa sugestão desse ano quantitário, e agora a continuação desse trabalho, as conclusões, eu já praticamente falei tudo durante o trabalho, mas se alguém tiver uma boa pergunta, temos as referências importantes aqui, eu tenho um paper aqui, o Raising, está aqui, a M Estimate for Long Memory saiu em 2017, com esse estimador M em processo de memória longa, e tem eles em outras histórias, tem referência aí, o Patrick colocou, nem fui eu, foi o Patrick, temos também outra referência importante do QDN, foi no Journal of Time Cisanais também, que envolve o aluno, envolve outros colegas lá da coisa, meus alunos estão em outros papers, etc. Mas, enfim, bom, eu quero pedir a permissão ao Marcos para eu apresentar com mais detalhes as minhas de pesquisa, por quê? Eu me sinto sempre muito motivado de trabalhar na UFMG pelo acolhimento que eu sempre tive dos colegas, dos próprios alunos, atualmente, recentemente, um aluno, Ian, entendeu brilhantemente a tese na França sobre modelos mistos, então ele obteve dois títulos de doutorado, o da França, da Central Superlet, e da UFMG. Bom, aí ele abriu o leque dele de possibilidade, e aí você me pergunta onde ele está agora, ele está na França trabalhando, no departamento lá de medicina, porque ele estudou modelos mistos com robustez e outras variabilidades, tudo em séries temporais. Eu fico muito feliz de esse meu trabalho ter possibilitado essa viagem, essa vida diferente, essa experiência dele na França, e ele está muito feliz lá. Outra aluna aí, que é a Ana Júlia, que deve estar nos assistindo, muito querida também, fez um excelente trabalho, como ela não deu tempo de entrar na coquetela, porque quando ela fez o processo, já tinha passado os calendários das duas instituições, ela foi como professora, professora não, ela foi fazer um sanduíche também, tudo pago, ela está aí para confinar, pela Central Superlet. Ela ficou seis meses em Paris, que curtiu muito, aprendeu um pouco de francês, e voltou e dependeu, e hoje eu fiquei com a grata surpresa que ela passou no concurso público de professora. Fico muito feliz, parabéns, Ana Júlia. Bom, eu trabalho em séries temporais, multivariadas, para diferentes estruturas de dependência, domínio do tempo, com ênfase e domínio da frequência, e eu tenho minhas justificativas matemáticas, por quê? Diante desses problemas que me apareceram no mundo prático, na economia, principalmente na área da saúde, na área de poluição, são dados de contagem, contar o número de pessoas que estão com doenças respiratórias, Covid, então apareceram os estudos de modelo Glarma, Inar, Pinar, na Júlia trabalhou, foi aí, o WhatsApp no Glarma, que já tem dois artigos aí submetidos, dependeu brilhantemente em fevereiro a tese, Inar, Pinar, com processos periódicos, que a gente estuda medicação, o número de medicação distribuído também, já saiu um artigo, o outro está lá bem teórico, submetido, e tem o terceiro submetido, o aluno Paulo, que também recebeu duas titulações, uma pela UFIS e outra para centrar a Superlete, morou na França mais de um ano, ficou muito feliz com essa experiência, aprendeu francês, etc. Então, o modelo de sumiço, como falei anteriormente, com a integração fracionária, que resultou na tese de outro lado também na UFMG, o aluno Igor, que agora é professor na economia da UFMG, muito querido, bootstrap, que eu tenho trabalhado com o Glaura, em domínio do tempo da frequência, foi motivo também recente de uma tese belíssima, já tem um paper aceito no SARA, Stochastic Process and Environmental, alguma coisa assim, que é um jornal de impacto quase 5, também ele é um, aluno meu, da UFIS PPGE, e excelente trabalho do bootstrap, domínio do tempo, por frequência, então, técnicas muito variadas também, análise fatorial, PCA, discriminante, que eu estou discriminante, um excelente aluno, aliás, só tem aluno excelente na UFMG, sou grato com isso também, do Jonathan, que talvez esteja nos ouvindo, está muito empolgado, ele pode dizer aí, no domínio da frequência, e esse trabalho que ele está fazendo aí, eu tenho falado comigo, está virando toda essa parte de análise de discriminantidade, séries temporais, no domínio da frequência, modelos de heterocidade, que eu apresentei hoje alguma coisa, como os textos têm feito, e as aplicações têm sido na área de predominância das áreas de saúde, por isso, são finanças, mas estão abertas as outras coisas. Para finalizar, eu tenho essas contutelas que eu falei para vocês, são duas diplomas, um do Brasil e França, tem os programas do PPGE, PPG, o UFIS, o PGST, o SMG, a UFDA, e o Centrado, o Pelec, lá eu sou professor associado, já tenho tido vários colaboradores, muitos desses se aposentaram, bobas no Canadá, o Hataku, no New York University, Josua Tech, que está na Espanha, muitos colaboradores, Maria, que a gente está sempre conversando, tem o pessoal da Polônia, que quer participar comigo, mas eu não tenho dado conta, mas é um braço também para o futuro, se tiver aluno, aparecer aluno aí, para ir para a Polônia, Centrado, o Pelec. Tem o pesquisador da Hungria, o Marco, também, que tem dado grande, que é extremamente teórico, a transmissão. E minhas publicações, vocês são convidados para olhar o meu currículo, olhar o padrão das minhas publicações, no Journal of Times Cisanales, meu primeiro artigo da minha tese de doutorado foi publicado lá, já publiquei, acho que uns três ou quatro lá, eu tenho muita publicação, no Journal of Statistical and Inference, no Enas of Statistics, que é extremamente complicado, muito teórico, mas aí porque tinha o Hataku, porque ele pegou a ideia do trabalho meu, dos meus alunos, e provou a teoria assintótica lá, no Journal of Business, Econômica e Statística, excelente jornal, a Estochastic Environmental Research and Risk Assessment, que é um aluno, tem um artigo publicado da Alessandro, excelente aluno, professor na UF, e aluno da UFMG, tem o applied matematic modeling, statistical paper, entre tantos outros. Bom, é com prazer apresentar isso para vocês, eu vou dizer para os mineiros, que eu sou dos dois times, eu sou tanto cruzeirense e atleticano, então, portanto, qualquer um dos alunos que seja, ah, posso entrar uma América também, não tenho conflito de futebol com os meus alunos, então estão todos bem-vindos, se alguém se interessar para algum ponto, eu irei para Belo Horizonte, estou para organizar isso na minha viagem, para encontrar meus alunos, posso encontrar vocês, tirar dúvida, quem tiver com essa perspectiva da Central Cicpelete, já tem que começar a pensar, organizar isso, para pegar o calendário lá, para não perder a oportunidade, que esses dois alunos, Jonathan e a Júlia perderam, quase que os calendários não se batiam, mas pode ser um estágio, pode ser visita a sanduíche, é importante a produção, é importante dedicação, e eu sei que vocês estão em um excelente programa, e eu só tenho que agradecer os alunos que é sempre ali, me procuraram e fizeram trabalhos, excelentes trabalhos. Fica aqui, um abraço grande da Maria, com a Carajé, para todos vocês. Salve a sorte. Obrigado, Valério, pela apresentação, eu vou deixar o pessoal formular algumas perguntas, mas eu tenho uma para te fazer, não é minha área de atuação, mas eu fiquei curioso com uma, mas antes eu queria postar aqui o comentário do Jonathan, para você. Espera aí, eu não estou vendo onde foi esse comentário. Então, vai na tela lá da nossa conversa, como que eu vou lá de volta? Vai no Google Chrome, e volta lá. eu tenho que fazer um ESC aqui, né? É um alt tab, deve estar. Ah, o ESC sim, para sair da tela. Primeiro o ESC. E aí, eu vou onde agora? Aí, você vai no estúdio, no estúdio. Não, eu vou postar na tela aí, você vai ver, se você estiver no estúdio, se você estiver me vendo, você já consegue ver. Ele está escrevendo esse, estou se muito empolgado, está bem legal trabalhar com isso, para mim, é uma honra você ser orientado. Ah, que emoção, obrigado, os alunos estão vendo isso? Estão vendo, ele também escreveu, o senhor tem que ser galo, vai ganhar uma camisa. Ah, olha só. Obrigado, Jonathan. Aqui é Glaura. Parabéns pela palestra, nosso programa, espero contar com a sua contribuição por muito tempo ainda, e eu só tenho a agradecer pela nossa parceria, que sempre rende excelentes trabalhos. Obrigado. Bom, enquanto o pessoal vai aí, que elogiando, eu vou fazer pergunta, tá? É o seguinte, na sua simulação, você comparou o seu modelo com os demais na literatura, o estado da arte ali, e você mostrou que a estimação dele é mais precisa do ponto de vista pontual, né? Vocês fizeram as 500 réplicas e tem a média desses estimadores, vocês têm os valores e tal. Vocês também chegaram a olhar do ponto de vista do desvio padrão, do erro, se ele também dá boas estimativas, porque você tem a estimativa de erro do seu método, porque ele te dá, e você também tem o erro de Monte Carlo, porque no fim do dia você rodou isso 500 vezes. Vocês chegaram a comparar para ver se as duas coisas são próximas? Não, não comparando porque eu estou partindo do princípio, né? Talvez seja uma coisa... Patrick, você está me ouvindo a sugestão legal do nosso colega aí. A gente não comparou porque com essa tranquilidade de você estar trabalhando dentro do processo todo controlado. Então, você espera ali que esteja próximo de um desvio padrão, etc., porque se gera um ruído, um processo de variança igual a 1. Acredito que é isso que você está querendo dizer, não? Para eu comparar intelectamente... Dizer assim, por exemplo, o beta 1, ou o omega, ou o alfa, o alfa, que é um parâmetro importante, né? É importantíssimo. Você tem a estimativa dele, pontual, e você tem a estimativa do desvio padrão também, do seu estimador. Por Monte Carlo, você tem 500 estimativas do alfa. Se você tem que a estimativa média do desvio padrão também é próxima à variabilidade, ou seja, você está estudando as propriedades do seu estimador de forma empírica, né? Se ele também faz isso, seria interessante porque, pontualmente, você mostrou que ele é mais robusto, se aproxima melhor. Mas se ele também estimar bem a variabilidade, quando você vai para a aplicação, você fica... Você olha para aqueles intervalos de confiança, etc., você acaba ficando mais seguro, né? Entendi. Você tem isso pronto, é só comparar, não tem... Exatamente, tem. Obrigado. Era uma palavra ruim, né? É trabalho, mas pouco, pouco trabalho é. Não, porque, não, é importante até que os meus alunos, o Jonathan, ele é querido, ele está tão empolgado, ele tem... Olha aqui, olha o Patrick agora, professor, eu não poderia ter apresentado melhor, sua contribuição é sempre muito importante. Obrigado, encher minha bola. O Jonathan quer me convencer a ser atlético, imagina se eu pego um aluno cruzeirense, olha a confusão que eu vou estar, melhor ficar nulo nessa história. Eu sou suspeito para falar, porque se depender de mim, vira galo também. Mais uma pergunta aqui, ó. Aliás, todos os meus alunos na UFMG, Ana Júlia, querida galo, e galo doente. Acho que isso é um sinal. Acho que isso é um sinal da galo, eu acho que tem que virar galo mesmo, mas se tiver cruzeirense, coitado. Aí você aceita ele com o mesmo amor de sempre. Janete Aguirre, a retirada dos outliers evidencia quais características da volatilidade na comparação dos modelos um com dois sem eles, uma vez que a volatilidade descaracterística imparte por eles? Eu espero que você tenha essa pergunta. Obrigado. Janete, da onde? Daqui, ela é aluna nossa aqui do programa. Obrigado pela pergunta. A retirada dos outliers evidencia quais características da volatilidade na comparação dos modelos um e dois sem eles. Um é um e dois é sem. Aquele estudo que você fez tirando os outliers, né? Ah, tá bom. O que mostrou ali, primeiro foi na empírica, que eu geralmente faço. Mostra que a estrutura de correlação com o outlier, ele destrói. Por quê? O vento da variança. Ali a vento da variança é a quarta, porque na volatilidade a gente trabalha com a variância quadrada. Então, a variância disso daí é a quarta. Então, isso reduz a autocorrelação do meu processo. Porque a correlação, o que que é? É a covariança. Então, a covariança da variância, dividido pela variância da variância. Então, aumenta a variância, aí reduz o efeito da correlação. E a correlação linear, que é o processo linear aí nos parâmetros, é o que dá a intensidade dos parâmetros. E aí diminui a contribuição daquela volatilidade. Aí você vai dizer que não tem volatilidade no seu processo. É constante em torno de zero. Bom, essa que é a ideia, em termos práticos, para a gente ter essa suspeita, essa interpretação espúria do meu modelo. É isso. Será que eu respondi uma vez que a volatilidade desse característico empate por eles? Acho que é isso que eu respondi, não? Eu também acho. Eu vou esperá-la comentar aqui no chat. Enquanto isso, Ana Júlia, te dá parabéns. Ótima apresentação. Parabéns para você, Ana Júlia. Passou no concurso público. Maravilha. Que felicidade. E vamos ver se a Janete comenta mais alguma coisa, porque tem um atrasozinho pequeno entre a nossa conversa e o que eles enxergam. Sabe? Bom, enquanto a gente espera aqui, Valdério, eu já vou mais ou menos finalizando, que é quase a hora aqui, duas e meia. Ah lá, sim, ele respondeu. Obrigado. A mensagem chegou. Eu queria te agradecer muito e, de fato, a primeira oportunidade que você tiver para vir aqui, encontrar os seus alunos, os professores e os demais alunos que vão se interessar, certamente, no seu trabalho. Será um prazer, viu? E para a gente sempre, igual a Glaura falou, é um prazer enorme, para a Glaura principalmente, porque vocês trabalham muito juntos e colaboram diretamente há anos. É louco que está me agora. Mas, para todos aqui que fazem parte do programa, a gente sabe o prazer que é ter você com a gente. Então, eu queria agradecer muito você ter gastado, dedicado, não é gastado também? Não, prazer. Dedicado esse tempo aqui para nós e é sempre muito interessante ver trabalhos de ponta que você apresenta. Eu nunca vi um trabalho seu que não fosse de alto nível. Obrigado, querido. Deixa eu falar uma coisa. Eu, semestre que vem, estou planejando dar uma disciplina online para ir para o programa, para exatamente captar esse aluno interessado em trabalhar nessas coisas para a gente todinha. A gente quer já conversa com o Vinícius, que é o coordenador, para organizar isso e ver como que viabiliza isso aqui internamente. Não, eu já dei vários semestres. Inclusive, o Jonathan. O Jonathan é um aluno meu de que ele veio por esse pacote. Legal. Estou querendo mandá-lo para a França também. Entendeu? Vai, vai. Se Deus quiser. Bom que a França é galo também, né? Hã? A França é galo também. É galo também na França? A França é um galinho símbolo. Ah, é? Ah, não. E o Jonathan vai estar em casa. Olha, aguentar o Jonathan, agora tem que aguentar você também, Marta, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Só constatei. Só constatei. Muito obrigado. Eu quero falar que o Nesca e o Vento com essa perspectiva de oferecer. Talvez eu esteja na França, mas a distância, tudo a gente trabalha, tem trabalhado com os alunos na Bahia aqui, tem funcionado. Pelo menos o mínimo eu consigo passar para os alunos, a motivação. se não venha trabalhar comigo, mas também olhar com atenção dados correlacionados no tempo. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Um abraço grande para vocês, um bom final de semana. E qualquer coisa, fala com os alunos para entrar em contato. Eles já estão sabendo. E eu vou encerrar a transmissão, fica aqui no estúdio mais um pouquinho que eu vou falar com você. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.